19 bebês Python e sua mãe enorme são presos em invasão de creche na Flórida. Esse assunto te interessou? Então bora pro vídeo! Fala galera, somos do canal É Sério Isso! E sob o manto da escuridão, dois funcionários da vida selvagem invadiram um ninho de Python invasora em um pântano do sul da Flórida e lutaram com sucesso com 19 filhotes e sua mãe em uma bolsa e fora do habitat protegido. No dia seguinte, um dos funcionários capturou uma segunda fêmea reprodutora medido em impressionantes 5,3 metros de comprimento exatamente no mesmo local. As pitons birmanesas, ou python biviteiteus, foram introduzidas pela primeira vez na Flórida na década de 1970 e desde então estabeleceram grandes populações reprodutoras nas regiões do sul do estado. As cobras gigantescas geralmente crescem cerca de 6 a 9 pés, 1,8 a 2,7 metros de comprimento, embora recentemente as autoridades capturaram uma piton de quase 18 pés, 5,4 metros de comprimento, perto de Nápoles, que pesava 215 libras, 97 quilos. A Live Science relatou anteriormente. Com poucos predadores naturais na Flórida, as cobras invasoras representam uma ameaça para muitas aves nativas, mamíferos e até jacarés, de acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida. Por esse motivo, o FWC e outras organizações usam várias estratégias para encontrar, capturar e remover pitons dos ecossistemas do sul da Flórida. Isso inclui a contratação de empreiteiros para pesquisar pântanos infestados de cobras e capturar quaisquer pitons que encontrarem. Alex McDuffie é um desses empreiteiros, contratado pelo South Florida Water Management District. Pouco antes da meia-noite da segunda-feira, dia 11 de julho, McDuffie avistou um jovem piton birmanês recém-nascido na Big Crisp National Preserve. O ecossistema de pântano de água doce de 729 mil acres, cerca de 2.950 quilômetros quadrados, localizado em Wocopi, Flórida, ao norte do Parque Nacional Everglades. Enquanto rastreava a cobra, ele encontrou o oficial da FWC, Matthew Hupstein, que estava patrulhando o parque e prontamente se ajuntou à caça-cobra, de acordo com o comunicado da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida. Os dois logo descobriram um viveiro de pitons birmanesas, onde grande fêmea estava enrolada com 23 ovos ainda não eclodidos e 18 filhotes de pitons. Outro ninho de pitons estava próximo, eles notaram, e quando McDuffie voltou ao local no dia seguinte, ele encontrou uma segunda fêmea reprodutora e a removeu do habitat. As pitons e os ovos não eclodidos foram removidos do habitat sensível, ajudando a evitar futuros impactos negativos à nossa vida selvagem nativa, anunciou o FWC em um post no Facebook, compartilhado em 14 de julho. Ótimo trabalho, oficial Rubstein e Alex! No post do Facebook, o FWC também incluiu um lembrete sobre o próximo Floridan Python Challenge, uma competição anual de remoção de pitons de 10 dias, que acontecerá do dia 5 ao dia 14 de agosto deste ano. Os participantes podem se registrar como novatos ou profissionais, com profissionais sendo pessoas experientes que são pagas para remover pitons de Everglades. Em ambas as categorias, os participantes podem ganhar prêmios em dinheiro para capturar as pitons mais longas ou mais grandes, e prêmios adicionais serão fornecidos para veteranos e membros ativos das Forças Armadas. Mais de 600 pessoas participaram do Python Challenge no ano passado e coletivamente removeram 223 pitons birmanesas do Everglades, de acordo com o FWC. Estamos produzindo vídeos na segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal. Caso tenha gostado, não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Te espero no próximo vídeo. Você cansou de ter uma vida mediana? Sempre aquela mesmice. Nada muda, nada evolui. Você se sente estagnado e até perdido. Você começou a aceitar a ideia de que a vida é assim mesmo e não tem jeito. Só se dá bem quem tem sorte em vez de família rica. Se você fechar o olho agora, você sabe exatamente a vida que você quer ter. Você sabe o carro que você quer ter, a casa que quer ter. Sabe como você gostaria de ser visto por outras pessoas. Os próximos segundos desse vídeo podem ser os segundos mais importantes da sua vida. Eu vou te mostrar como que você pode receber notificações diárias no seu celular, assim como essas que está passando aqui na tela. E isso usando só o seu Instagram e WhatsApp 30 minutos do seu dia. Mas antes de eu te revelar essa descoberta, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nicolas Fernandes, eu sou o pai da Isabela, eu moro no interior de São Paulo e eu sou empresário. Atuo com negócios online há mais de 7 anos. Somente no ano de 2020 eu tive um faturamento de 7 milhões na internet. E aí E aí E aí E aí